salve salve família pet start estamos com o lançamento no canal o nome do jogo é Garfield Kart Furious Racing gente esse jogo aqui acabou de ser lançado tá fresquinho saiu do forno agora e vamos ver como é que é split screen multiplayer dois jogadores sem cilindradas grampi e aqui nós temos copas aqui com o nome de comida claro copa lasanha copa pizza copa hambúrguer copa sorvete vamos a copa lasanha que é a comida favorita aqui do Garfield quem que a Lilian vai escolher olha só que o Garfield tem o John Liz eu vou com um lote tá eu vou pegar se você quiser escolher carros aqui ó tem umas outras coisas mesmo então beleza aperta o botão A para confirmar e vamos ver como é que tá esse jogo não sei com que acelera eu também não faço a menor ideia a gente vai aprender tudo agora com vocês ó copa lasanha primeira corrida de quatro tem umas balinhas ali vamos ver como é que é ele tem um sistema de turbo assim de Drift não mas eu achei difícil é mas até a gente acostumar vai chão aqui você faz Drift segurando o botão A ó se você soltar quando ele tiver azul você corre mais ó fica amarelo depois ele fica azul e botaram o travesseiro é o Garfield que é o gato mais preguiçoso do mundo na segunda volta oh meu Deus cara chato eu escapei da primeira armadilha e escapei da segunda Jogando uma mola para o gancho aqui. 2º e 4º, para quem está começando, a Liz ficou em primeiro com a namorada do John. Próximo! Corrida 2 de 4º. Corrida 2 de 4º. Sim, boa! Corrida 2 de 4º. Em membro X você joga o item para frente e em B você joga o item para trás. Corrida 2 de 4º. deveria correga? Não sei? Mesmo letra de ali em B vocêイ. Membro X. Tem parte de E você, de dragos, lhe r מעographer. Com o apoio cedo aqui está tudo esquerdo. Tomei uma tortada Nossa, outra tortada Acabou! Terceiro Terceiro e quarto Tipo o cachorrinho no chão Rapaz, que jogo difícil Terceira corrida da Copa Tomei uma alergia assim Lasanha, tadinha Lilian Hoje Super atacada Com a Rinite Com o Rinite Com tudo É, quando eu te maceio Eu tenho que te levar no pronto-socorro Vamos lá Essa pista aqui tá bonitinha Simbol Quando a gente começou a trestar Esse jogo aqui Tentar aprender A gente demorou pra descobrir o drift Mas eu sabia que tinha Porque todos os jogos modernos Hoje tem drift Tem esse sistema Nossa Nossa Uhhh Uhhh Tá embaçado o negócio aqui Esse povo aqui é Um pouco civilizado Viu Como você apanha aqui, velho? Como você apanha aqui, velho? Como você apanha aqui, velho? Credo O que que tá acontecendo aqui no local? Ixi botaram o gráfico pra dormir Vamos lá. Nossa, essas molas dentro do caminho. Putz, tá osso. A torridinha aqui tá embaçadinha, viu? Ô, saco! Nossa, 7 minutos. Última volta, né, gente? Nossa, o que é último? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, corridinha complicada. Nossa, osso. Nossa senhora. Horrível, horrível. E agora eu acho que é a última, né? É, última prova. Caramba. É na cidade. Como é que é isso aqui? Eu não sei. Vou descobrir agora. Se enrola. Se enrola. Olha a lasanha. Se enrola. Se enrola. Se enrola. Se enrola. Oh, droga. Se enrola. Se enrola. Se enrola. Se enrola. Se enrola. E a mesma. Nossa, cai para 7 Meu Deus A gente perde a posição muito rápido Ô droga Uma curva horrível Uma curva horrível Ae Ae Foi em segundo Eu fiquei em quinto Difícil Nossa, super difícil minha gente Não tem que acostumar né É Bom, ficamos em segundo e terceiro Tá bom para quem está começando? Bom Bom, as próximas pistas elas não se repetem Ah, isso é bom A gente ainda tem o campeão A Copa Pizza, a Copa Hambúrguer e a Copa Sorvete Legal Gostei, gostei, gostei Inclusive do longo das copas Bem interessante É de abril apetite mesmo Muito bom E aí, gostaram? A gente espera que sim Vocês gostaram Deixa aquela curtidinha Comente E inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilha o vídeo Adicione aos favoritos Deixando aquele abração para vocês Até o próximo vídeo De Garfield Kart Furious Racing É isso aí gente Tchau, tchau